Essa teologia sistemática, pessoal, tem marcado o meu ministério. Essa teologia sistemática é muito boa. Ela é a teologia sistemática do Lewis Perry Schaefer. Dentro desse box da Ragnos, nós temos dois tomos. Oito volumes de teologia sistemática dentro desses dois tomos. Dispensacionalista, pré-tribulacionista, apesar de calvinista, nós evangélicos da Assembleia de Deus e evangélicos pentecostais, amamos esse irmãozinho tradicional aqui. Por quê? Porque ele traz tudo o que é de dispensacionalismo de acordo com o que nós cremos, o dispensacionalismo em suas várias vertentes, especialmente o clássico. Ele foi o aluno direto do doutor Scofield, aquele da Bíblia de Estudos Scofield. Vale muito a pena. Tem vídeo review destes livros aqui no nosso canal. Confere aí.